Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo para falar desta lindíssima crássula rupestres marnieriana. E por que que eu resolvi falar sobre ela? Na verdade, ela não entrou no vídeo das minhas crássulas, porque ela estava lá na minha antiga estufa, abandonada, por sinal. Vocês vão ver o estado que ela estava, porque ela não era só isto nesse vaso, era muito demais aqui. E como ela estava muito feinha, tem que fazer o replante, então eu aproveitei e resolvi fazer o vídeo, porque assim eu falo um pouco do cultivo dela para vocês. E assim acrescenta as 32, ficaram então 33 crássulas do meu cultivo. Quem se interessar, quiser conhecer as outras crássulas, tem um vídeo aí, tem a playlist no Jardim das Suculentas, que tem vários, vários vídeos falando de várias espécies e outras coisitas mais. Então, assim, ela estava neste vaso pendente, porque ela fica pendente ao longo do crescimento. E neste vaso, além dessas mudas que estão aqui, olha, várias, tá? Eu tenho também essas que estão aqui na mesa, olha. Por que que eu resolvi replantá-la? Porque ela está secando muito, 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 muito. A época de desenvolvimento dessa planta é na primavera, como várias outras plantas, né? A maioria delas. Olha como está os galhinhos. Tá vendo aqui, bem secos? Já limpei alguns, deixei os que estão menos, menos ressecados. Vou, então, limpar todos eles. Não tem nematóide, mas está com pouca raiz. O substrato, acho que já estava muito velho. E, então, eu vou o quê? Dar um jeito nisso aqui. E aí, já vou falar um bocadinho dela pra vocês. Como que a gente faz pra propagar essa menina linda. Então, vou escolher alguns mais bonitinhos, que vão voltar pra cá. O que eu fizer o corte vai, então, pra enraizamento em outro vaso. Um instrumento de corte, né? Observar aqui qual deles está menos feinho, tá? Que nem, ó, por exemplo, nesse galhinho aqui, ó, tem esse que tá um fiozinho de nada, ó. Então, esse já vai ser cortado. E assim, eu vou selecionando. E tem uns bons, outros nem tanto. Parece um cabelinho de anjo. Ela é uma planta perene, né? Eu tenho ela há muitos anos já, mais de três anos, muito mais. Gosta do sol, tá? Quem cultive ela no sol pleno, o meu cultivo é meia sombra, né? Que a gente diz. Ou seja, é um sol pela metade, não o dia todo. Ou sol da manhã, ou sol da tarde. Já tem carvão, o substrato bem aerado, tá? Os típicos pra suculentas. Pode misturar um pouquinho de carvão, ou palha de arroz, ou casca de arroz, né? Também chamado. Carbonizada. Vermiculita ou perlita. O que vocês preferirem pra deixar ele mais aerado. Até pedrinhas, né? Pedriscos. Há quem use a areia bem grossa, né? Que chama cascalho. Aí, você só precisa tomar cuidado, então, da procedência dessa areia, né? Pra evitar nematóides, você pode, então, usar um pouco de torta de mamona. Eu vou cortar algumas. E, dessa forma, vocês já vão ver qual é a forma de propagação dela, né? Então, aqui, olha, tem os galhinhos. Então, eu vou cortar deixando uma pontinha. Fiz a limpeza, o corte, né? Todo esse monte aqui, olha. Este vai ter... Vou reaproveitar pra fazer um novo vaso com ele. Colocar em substrato seco. É uma planta que não gosta muito de... De temperaturas muito baixas, tá? Então, lugares que tem geadas, nem pensar. Tem que cultivar, então, nessa época, com cobertura. Então, aqui, olha. Eu vou colocar mais substrato. Então, aqui, simples, né? Só fazer isto. E a rega pra essa menina. Exatamente igual as outras suculentas. Espera secar, porque se manter ele muito úmido, o que que pode acontecer? Apodrecer, tá? Toda a raiz. Então, olha aqui, ó. Gente, ele tava a coisa mais linda. Caia assim, ó. Pra baixo do vaso. Como eu falei no início do vídeo, qual a fase de desenvolvimento melhor dele? Ó, esse aqui quebrou, ó. Esse aqui quebrou. A melhor fase de desenvolvimento dele é na primavera. Primavera. Então, provavelmente, ele não vai se desenvolver tanto. Não é o ideal, né? Essa época, fazer esses replantes. Mas eu não sigo muito isso, não. Só sobraram vários galinhos, tá vendo? Olha. Vou aguardar uns três dias, tá? Três dias. Porque eu mexi na raiz dele. Lavei essa raiz. Tirei o substrato velho, tá? Então, não é aconselhável você já regar. Tá? Pra evitar apodrecimento, entradas de fungos e tudo mais. Olha a coisa mais linda que ela é. Parece um botãozinho. Pares de folhas, como é a característica das crássulas. Pares de folhas, né? Opostas. Nasce uma nessa direção, a outra assim. E vai. Parece aqueles macarrãozinhos também, né? Muito linda. Ela é linda. Ela fica mais verdinha. Tá vendo que as minhas estão mais verdinhas, porque ela tava em local mais sombreado. Ou ela pode ficar com as pontinhas aqui, assim, ó. Amarronzada, avermelhada, se tomar sol. Então, das duas formas, ela é linda. Olha que fofura. Então, uma ótima opção para cultivo aí pra vocês. Tá? Quem gostar das crássulas, tanto pode ser na meia sombra, né? Com a parte do dia de sol, quanto o dia todo. Porém, não esqueçam de adaptar essa menina, hein? Qualquer suculenta. Na verdade, qualquer planta, né? Que sai do garg, sai das lojas, do supermercado. A gente tem que tomar esse cuidado. Não vou pôr pedrinhas agora, tá? Depois eu ponho. Agora eu quero observar melhor como que vai ser o desenvolvimento aqui dessas estaquinhas, né? Dessas raízes todas. Ficou assim. O vaso principal, de onde foi tirada, voltou para o mesmo vaso. E as mudinhas eu coloquei numa cuia. Porque daí eu quero ver as mudinhas estaquinhas, né? Que a gente fala, ó. Então, eu centralizei as menores, fui enchendo, enchendo, enchendo. E fiz desta forma. Aí, uma dica que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando você... Ainda tem mais estaquinha aqui que eu vou colocar, gente. Algumas aqui, tá vendo? Então, qual a dica que eu falo para vocês? Como esses galhinhos aqui estão aparentemente secos, tá? Então, quando você quebra, você percebe a rigidez dele se está fresco, né? Se tem vida ou não. Então, o que que eu faço? Como ele já está velhinho, eu limpo. Eu limpo essa ponta. Então, eu faço, eu tiro uma folhinha dessa aqui, ó. Corto ela. Tiro. Pode tirar até duas, se quiser. Tá vendo? E aí, vocês espetam. Dá o galhinho mais fresco. E pode cortar a pontinha velha. E vai colocando, pessoal. Tá bom? Esta aqui vai cicatrizar. Por três, quatro dias. Né? Não tem raiz. Esta aqui tem raiz. Porém, foi mexida. Três, quatro dias sem tomar chuva, né? E aí, depois eu começo a rega nesta. Esta daqui eu vou demorar um pouco ainda. Eu vou esperar uma semana, pra depois começar a regar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses cabelinhos encaracolados. Muito fofa, fácil de cultivo. Então, um grande abraço a todos. Não esquece de deixar um curtir, pessoal. Ó, o canal precisa crescer. Ele só cresce se você deixa um curtir, porque daí o YouTube entende que você tá gostando, outras pessoas também podem gostar. E aí, ele lança esse vídeo pra mais pessoas assistirem. Muito obrigada a todos aí meus inscritos, a todos que estão chegando, que estão acompanhando. Quem ficou até o final, um abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.